É, galera, o Vasco está nesse mercado de transferências em busca de reforços, mas ao mesmo tempo que pode contratar, também pode perder alguns jogadores, e esse jogador que deve sair do Vasco é o jogador Lucas Piton. De acordo com informações do Globo Esporte, o empresário do atleta está lá na Itália fazendo uma ponte entre o Vasco e alguns clubes italianos para apresentar a situação do lateral do Vasco para esses clubes. A situação do Lucas Piton lá na Itália é porque o Lucas Piton tem dupla cidadania, ele é brasileiro, mas também tem o passaporte italiano, dessa forma, muitos clubes italianos gostariam de contar com o futebol de Lucas Piton. Nesse momento, nenhum clube da Europa fez uma proposta oficial ao Vasco, mas sondagens e interesses por parte do futebol europeu já existem para poder contratar o Lucas Piton. De acordo com o portal Globo Esporte, o Girona da Espanha e o Porto de Portugal são dois clubes que têm muito interesse em contratá-lo, mas como eu disse, não fizeram proposta, fizeram aquela sondagem básica, mas uma oferta concreta na mesa do Vasco ainda não foi oficializada. O Lucas Piton é um dos destaques do ano do Vasco, vem jogando muito bem, vem sendo muito regular, jogam os clubes faltinhos e vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco em uma análise individual. Isso faz com que outros clubes tenham interesse em sua contratação, não é a primeira vez que o nome do Lucas Piton é associado a clubes lá de fora, ano passado, em 2023, muitos clubes italianos e europeus também tiveram interesse em sua contratação, porém o Vasco se firmou e não vendeu o Lucas Piton, não emprestou ele nem nada do tipo, ele permanece no Vasco, mas nessas segundas de transverses do ano, uma venda do Piton está em pauta e há sim possibilidades reais do Piton ser vendido para o futebol europeu. E agora galera, vamos falar sobre o assunto Brian Rodrigues, isso porque nessa janela o Vasco quer um zagueiro e um ponta esquerda e o Brian Rodrigues é um dos nomes que estão na mira do Vasco, o jogador é meia atacante, mas também pode atuar pelas pontas do campo e as informações são no portal Globo Esporte. O Brian Rodrigues é um nome que interessa o Vasco, ele está atuando na América do México, o Vasco tem interesse em contratá-lo por empréstimo e deseja pagar o salário do atleta de forma integral. E o jogador disputou a última Copa América pelo Uruguai, o Uruguai acabou sendo eliminado, disputou o terceiro lugar contra o Canadá e o Brian Rodrigues esteve presente nessa Copa América do Uruguai. O Vasco tem interesse em contratá-lo, deve oficializar uma proposta ao América do México nos próximos dias e pode acabar contratando o Brian Rodrigues. Beleza? Por aqui eu vou ficando, galera, curta, se inscreva, compartilhe, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.